O Dica Simples hoje traz pra vocês a receita do detergente tipo ODD caseiro com poder do bicarbonato e açúcar. 6 litros com 200 ml de óleo. É muita economia, né? Então, bora comigo conferir o passo a passo. Aqui na minha vasilha, gente, eu coloquei 100 ml de água, estou acrescentando 70 gramas de soda em escama. A minha é 98%, tá? E agora eu vou mexer aqui. Cai um aqui, deixa eu tirar. Aí você vai dar uma misturada, não aspire esses gases porque é prejudicial à saúde, tá, gente? Põe o rosto bem longinho aí, tá? Use em materiais de proteção, faça em local arejado longe de criança e animais. Aí você vai reservar essa mistura aí e vamos preparar a outra parte da receita. Aqui na minha bacia, gente, nós vamos colocar 200 ml de óleo. O meu eu usei uma vez pra fritura de batata, tá? Não pode ter mistura de gordura animal nesse óleo pra não dar baba aí no seu detergente. Agora eu vou acrescentar 200 ml de álcool, eu estou usando o etanol. Se você for usar do mercado, tem que ser acima dos 70, tá? Quanto maior a porcentagem, melhor vai ficar o seu detergente. Agora nós vamos misturar bem até eu obter uma mistura bem homogênea. E eu já vou pedir pra você não esquecer, gente, isso é muito importante. Deixa aí aquele joinha pro fortalecimento do canal e pro YouTube entender que este conteúdo é relevante. E você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, venha fazer parte da nossa família. Tá cheio de dicas aqui de economia, tá? E ativa o sininho aí pra ser notificado todas as vezes que eu postar. Agora vamos aproveitar e já vamos acrescentar aqui a nossa soda, ó. Tá bem clarinha. Usa aí, tá gente, uma soda de boa qualidade pra você ter aí um bom resultado aí do seu produto. Aí você vai colocando o cantinho e misturando. Não pode parar de misturar, tá gente? Como a minha bacia é mais larga, então eu tô colocando bem no cantinho mesmo pra não espirrar em mim. Tem que ter muito cuidado. Aí vai colocando e misturando. E você percebe que você vai colocando e ele já vai mudando de cor. Porque a soda está quente, né? O meu óleo está morno e tá muito calor, né gente? E olha, muda rapidinho, dá o ponto bem rápido, tá? Já deixei um litro de água fervendo porque eu vou fazer em ponto de traço. Mas se você quiser fazer em ponto de vela, pode também, tá? Olha só, já tá me dando ponto aqui, ó. Ele já tá se punificando. Ele vai mudando de cor. Tem que passar por esse processo, né? Eu não vou dar corte aqui. E ele vai criando uma natinha, ó. Ó, começou a criar essa natinha, ó o ponto de vela aí, ó. Você levanta a colher, sacode, não caiu, ó. Esse é o ponto de vela, mas eu não vou fazer em ponto de vela. Então, eu vou acelerar o vídeo porque eu vou fazer em ponto de traço até virar a massinha, tá? Tá? Aqui, gente, ó, já estou com o meu dando ponto aqui, ó. Tem que ficar com a massinha. O álcool tem que tá bem sequinho, tá? Tem que secar todinho. É uma maçaroca mesmo, parecendo uma massa de pão. Não tem erro, gente. Se você seguir o passo a passo, aí você consegue fazer, tá? Agora, eu vou acrescentar aqui, gente, 50 ml de água sanitária. Pra ajudar a inibir aí o cheiro do óleo, pro meu detergente não ficar com cheiro, né? E a água sanitária, ela ajuda a potencializar, né? E ajuda aí na limpeza das nossas vasilhas, tá? Aí, você vai colocar, vai misturar bem. Agora, eu vou pegar a minha água. Agora, gente, eu venho com a minha água fervente. Tem que tá bem fervendo mesmo, tá, gente? E vou colocando aqui aos poucos. Eu não coloco de uma vez. E vamos misturar até dissolver todo o nosso gruminho aqui, que é o nosso sabão. Que vai fazer virar o nosso detergente. Já vou aproveitar e acrescentar aqui 100 gramas de açúcar. O açúcar, gente, além de ser ótimo agente de limpeza, ele entra aqui fazendo o papel da glicerina. E vai ajudar daquele brilho aí nas nossas vasilhas. Aí, você vai colocar e vai misturar bem. Vou acrescentar mais água. Pronto, já acrescentei toda a minha água. Agora, eu vou misturar bem. E agora, gente, eu vou pegar a minha água fria, né, da torneira, pra começar a acrescentar aqui. Eu peguei 3 litros de água em temperatura ambiente. Vamos começar a colocar aos poucos. Não coloque de uma vez, tá, gente? Pra não dar aquele choque térmico aí. E talhar o seu detergente. Então, vai colocando aos poucos. No início aqui, ó. Vai colocando e misturando bem. Gente, como tá aí nessa idade de vocês? Deixa aí nos comentários. Tá muito calor. Como que tá? Porque aqui tá tenso, viu? Ó, vai colocando. Como é que tá ficando bonito. Vou acelerar um pouco o vídeo, né? Agora, gente, pra potencializar o nosso detergente, eu vou acrescentar aqui esse detergente da ODD. Ele é anti-odor e também é com o poder do bicarbonato. Então, vamos tá aí multiplicando e potencializando. Você pode usar o detergente da sua preferência, tá? Hoje, eu escolhi fazer esse aqui. Aí, você vai colocando e misturando bem. Vamos fazer aí um detergente bem concentrado. Super potente, que limpa muito. Agora, gente, aqui eu tenho um litro de água em temperatura ambiente. Vamos acrescentar 100 gramas de bicarbonato. O bicarbonato, gente, além de ser bactericida, germicida, ele é ótimo agente de limpeza, desengordurante, clareador. E ele vai regular o pH do nosso detergente, que você vai poder usar de imediato, tá? Aí, você vai misturar bem, pra poder acrescentar aqui no detergente. Vou acelerar o vídeo. Eu começo colocando aos poucos e misturando bem. Você nunca coloca tudo de uma vez, tá? E não coloca bicarbonato a mais do que a gente tá passando. Por quê, gente? O bicarbonato demais, ele pode desonerar a sua receita. E olha só, gente, como que tá bonito. Agora, vamos misturar bem. Lembrando, gente, quanto mais você misturar, melhor o seu detergente vai ficar. E agora, eu vou pegar aqui um corante, que eu vou colocar uma corzinha, tá? Eu vou usar esse que é azul, que é próprio pra detergente, tá, gente? Esses corantes que eu uso, que é próprio pra sabão, pra produtos caseiros. Aí, eu vou colocar aqui, até ver se eu consigo colocar a cor que eu quero. Queria um azul bem clarinho, não sei se eu vou conseguir. Aí, vou colocando e misturando bem. Porque, geralmente, você coloca uma cor, depois do descanso, ele vem com outra cor. Por causa da soda, né? Dá uma clareada. Então, se você quer um tom mais claro, tem que colocar um pouquinho mais forte, né? Pra dar aquela clareada. Olha só que bonito que tá ficando. Queria que ficasse assim, ó. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho, até chegar uma cor que é desejada. Agora, eu vou misturar bem. Pra me mostrar pra vocês como que ele está, porque eu vou deixar esse detergente no descanso. Aí, acelerei aqui o vídeo. Olha que bonito. Agora, vou mostrar pra vocês. Aqui, eu peguei o restinho do detergente que tava virado. E olha só, gente, como que ele tá bonito. Tá bem transparente. Tá com a consistência já bonita, olha. Aí, depois eu volto trazendo o resultado e finalizar a nossa receita. E aqui, meus amores, depois de dez horas que eu deixei o detergente descansando. Olha que lindo, gente. Tá super concentrado. Tá igual o mel. Olha só essa consistência. Lembrando, gente, que cabe mais água. Mas eu vou deixar o mel bem concentrado, tá? E agora, eu vou colocar nas garrafas pra poder fazer o nosso teste. Aqui, gente, com a ajuda de um funil, minha garrafa já está todas lavadas. Tá bem limpinha, pra não talhar meu detergente. Aí, eu vou colocar aqui. E olha só essa consistência, gente. Tá bem melzudo mesmo. Tá lindo, olha. E ele vai engrossar mais ainda, porque só tem dez horas. Então, cabe mais água aí, tá? Vou colocar em todos aqui e já volto com vocês. Ficou um restinho aqui na vasilha, gente. Eu vou aproveitar e fazer o teste com ele. Aqui tá minha buchinha que não tem nada. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui como que esse detergente tá fazendo espuma. E é um detergente que você pode usar de imediato, tá, gente? Já está com o pH regulado. Olha a quantidade de espuma que tá fazendo. Vou pegar aqui uma tampa. Meu bombril tá aqui, porque eu gosto de usar bombril. E eu tô com a tampa aqui, que ela tá bem apagadinha. Ó. Tá até suja. Nós vamos fazer o teste nela, tá? Agora, eu vou enxáguar. E olha o resultado. Olha o brilho. Vou aproveitar e lavar essa vasilha aqui, que vocês vão ver o vidro, como que fica bonito. E você pode usar esse detergente como multiuso, tá, gente? Pra lavar box, pra lavar vidro, isso, a janela. Olha só como que fica. E aqui, ó, está o resultado do nosso detergente, com rendimento aí de 6 litros. É muita economia, né, gente? Vai dar pra usar em mais de meses, porque tá super concentrado. E essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, curte, comente, compartilha bastante aí, tá? E me segue pra mais dica. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.